Salve família, que na vai me se charar passando pra avisar que semana que vem tem música nova Não para não, espero que vocês gostem E sabe como vai tá? É assim ó Que pra sentar na pica Cê faz coisa demais É lasque banco pá Que é só pra ver o meu oitão Que pá pá pá, pá 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 Não para não Agacha pros trafica, vai que cabão dá no chão Que pá pá pá, pá 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 não para não Agacha pros bandido novinha do xerecão Que pá 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 não para não Agacha pros charada mantendo sua contenção Que pá 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 não para não Agacha pros trafica, então que cabão dá no chão Vamos juntar, rapaziada, espero que vocês gostem É desse jeito, gente, vocês explodem os 4 anos